Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação Neste Evangelho, Jesus nos ensina a usar a misericórdia como medida para todas as nossas ações. As ações de não julgar, não condenar, perdoar e dar São realidades que podemos vivenciar a cada dia da nossa vida E que nos põem em sintonia com a misericórdia do Pai. Tudo o que praticarmos será medida para que também o Pai faça conosco. Se usarmos a nossa medida com a misericórdia, receberemos misericórdia. Se usarmos a nossa medida com ódio, intolerância, incompreensão, também assim a receberemos de volta, em porção dobrada. Se não julgarmos, não seremos julgados. Se não condenarmos, não seremos condenados. Se perdoarmos, seremos perdoados. Se dermos, também receberemos. É uma lei natural. A mesma medida de misericórdia que usarmos nos nossos relacionamentos, nós a recebemos. Calcada, sacudida, transbordante. Isto é, plena, cheia. Isso vale tanto para o bem como para o mal. Deus ama a nossa miséria, mas espera que nós também acolhamos a miséria do nosso próximo da mesma forma que ele acolhe a nossa. Por isso, não podemos nos confundir. Se aprendermos os conselhos do Mestre, estaremos sendo misericordioso como o Pai é misericordioso. Oremos. Ó Jesus Mestre, aprendemos que no reino de Deus não há lugar para mesquinharia ou estreiteza de espírito. Ao contrário, somos convidados a sermos generosos, compassivos e capazes de perdoar. Tais atitudes são garantia de que Deus será bondoso, abundante em graças e rico em misericórdia conosco. Em nome do Pai, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado por estar sempre aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. E é exatamente sobre compartilhamento que quero lhe falar. Compartilhe com seus amigos a palavra de Deus. Indique aos seus amigos, parentes, vizinhos, o canal Fé em Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.